E aí galera, beleza? Aqui é o Vitor trazendo mais um vídeo para o canal galera E dessa vez passou um tempinho lá e já atualizou aqui o canhão para o nível 2 Como eu deixei no último vídeo Então já vamos deixar aí atualizando o quartel Como eu te falo para vocês, seria a nossa próxima atualização Vamos fazer uns ataques aqui 3 aqui, 1 tinha uma Tesla, tinha uma Tesla, tinha uma Tesla Que merda Vamos ver quantos porcento a gente faz aí 40% e será só isso Beleza Vamos ver quanto o parceiro lá faz Para a gente ver se consegue pelo menos alguns recursos Se Deus quiser sim Se Deus quiser sim, vamos lá Ele ainda está atacando 25% destruído já Ai, que merda Vamos lá meu parceiro Puts galera, o cara conseguiu 42% Que merda, velho Que merda Vamos ver que a gente vai estar melhorando aqui Acampamento, a gente pode Opa A gente tem que juntar para um novo acampamento Então Ah, beleza Ixi Bom, já que falta este tempo todo A gente vai esperar passar aí 1280 Para vocês verem que eu não vou gastar o GNT Então é isso galera A gente vai esperar passar este tempinho E quando acabar aqui A gente volta Beleza galera Então voltamos Passaram 7 minutos aí Então está atualizado aqui Você pode ver 280 Beleza Ah A gente Eu acreditava Ah tá Então A gente Como é que remove mesmo Ops Aqui A gente pode estar usando O gigante Agora Mas vamos usar uma coisa Ah Tá O uso do acampamento 2 Então Vamos tentar usar O gigante boxeador Tão falado Aí Vamos ver aqui Qual a próxima atualização E última De hoje A gente atualiza o Vamos atualizar aqui O de elixir Beleza Vamos Fazer as últimas partidas A gente pode também Beleza Enquanto falta Esses 15 segundos aí A gente pode vir aqui E deixar atualizando Desbloqueia Habilidade de soco pesada Vamos deixar ele desbloqueando Faltam 6 5 4 3 2 1 Beleza Vamos encontrar Uma batalha Vamos testar Esse Carinha Aqui Vamos lá Ai Em vez De elas Atacarem O canhão Duplo Que burra Só me pergunto Por que Não atacaram Aqui Ai meu Deus Queria poder Controlar Nossa Perdi a paciência Tem Nossa O cara já conseguiu 50% Vou até O que a gente pode fazer Aqui Vambora Galatas Cara Chato Mesmo Já ganhou Eu tô com pressa Porque Depois dessa Você tá louco Bicho Não tava mirando Nelas Olha Que bosta Que bosta Isso Pra Recompensar Beleza 22% Deixa eu tirar Aqui da luz Ai caramba É melhor com os bárbaros Mesmo Não gostei De como Esse gigante Funciona Não Talvez Depois que ele melhorar Ali Ele fica um pouquinho Melhor Vamos ver Tá ruim Tá ruim Pra nós Caraca A gente ainda ganhou Cagada Vamos pular Isso aqui E vamos fazer Mais uma batalha Então Não Vou tentar Mais uma vez Com o gigante Talvez eu tenha Que aprender A usá-lo Aqui nessa base Também Um aqui Um aqui Beleza 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 Isso Ai a mola Jogou Arqueira Lá pra trás 29% E eu acho Que vai ser Só isso Mesmo Beleza A gente tá Muito mal Nos outros A gente tava Tirando 100% Fácil Que isso A gente ganhou De novo Não acredito Beleza A gente liberou Mais um bando Porque a gente Não jogava Fazer um tempo Então Vamos lá A gente vai deixar Pra próxima E vamos esperar Atualizar Esse negócio De elixir E o nosso gigante Então Eu vou ficando por aqui Esperando que tenham gostado Mais desse vídeo Se vocês gostaram De eu atualizar Minha vila Sem gemas Deixa aí um like Deixem dicas Pra eu continuar melhorando Aqui O próximo Acho que a gente vai Começar a melhorar Esses muros Eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Um forte abraço Valeu Falou É nóis Fui